Bom dia pessoal, segunda-feira dia 23 do 11, são 7 horas da manhã, a gente já tá aqui na empresa, tá? A gente já tá preparando aí a Black Friday pra começar hoje, já começou na loja virtual e começa daqui a 2 horinhas de 9 horas da manhã, abre a nossa loja física aqui. Você que quer garantir seus produtos na Black Friday, eu vou passar aqui quais são os itens que estão na promoção, tá? E quer saber a relação de todos, quer saber valores, muito simples, você vai entrar aí, www.fortuna.com.br barra loja, que a nossa loja virtual já tá com o tema de Black Friday, você vai clicar no canto superior esquerdo, vai ter lá o íconezinho Black Friday, clica lá, vai ter todos os produtos na promoção. Tem produto com até 90% de desconto, tá? E lembrando, se você pagar à vista, você ainda ganha mais 5%, tá? Eu vou passar aqui a relação dos produtos que estão na Black Friday pra você ter uma noção aí quais são os itens, tá? Azulejos, tá? Todos os tamanhos, capa de celular, tem capa aí com 90% de desconto, tá? Canecas interior colorido com colher na alça, tá? Estão na promoção, canecas glitter, canecas fluorescentes, garrafas, mousepad, quebra-cabeça, pedra, boné. Pô, tem um monte de produtos, são mais de 150 itens, vai lá na loja virtual que vai ter todos os itens com os valores, com os descontos, com tudo, tá? Vou pedir desculpa antecipadamente a vocês que estão mandando mensagem pelo WhatsApp, porque com a Black Friday o volume de mensagem é muito grande, demora um pouco mais pra atender. Então, você que quer garantir seu pedido, vou passar aqui o Bizu, a forma mais simples e prática de você fazer seu pedido, vamos lá. Você vai fazer a compra pela loja virtual, você vai acessar lá o www.fortuna.com.br barra loja, adiciona os produtos no carrinho de compras. Se você quer pagar no cartão aqui na loja, é simples, você vai fazer a compra lá no site e vai selecionar a opção depósito bancário. Por quê? Lá na loja a gente não parcela sem juros, aqui na loja virtual não parcela sem juros, na loja física sim. Você pode gerar o teu pedido lá, gerou o número, você vem pra cá, já vai diretamente no caixa e já, ó, quero pagar o pedido tal, vou pagar no cartão em tantas vezes, aí você vai parcelar, parcelar até em 10 vezes sem juros, tá? Parcela mínimo de R$50,00. E aí você agiliza muito o seu atendimento, tá? Ah, eu quero pagar à vista, Alain, como é que eu faço? Simples, vai fazer a mesma compra, adicionar o produto no carrinho de compras. Você que quer retirar o pedido aqui na loja, vai ter lá a opção retirar em loja, você não paga frete. Você quer pagar em espécie, você vai botar lá pagamento em depósito e pode vir aqui na boca do caixa, na loja e fazer o pagamento, ou se preferir fazer a transferência por transferência eletrônica, TED, DOC, ou agora também o Pix, que tá muito mais fácil de fazer, tá? Então, a maneira mais prática, mais rápida, mais tranquila é fazer pela loja virtual. Fazendo pela loja virtual, você não depende de atendimento de vendedor, que nesse início de Black Friday o volume de mensagens é uma coisa absurda, então demora um pouco a responder, tá? Todos os produtos são os que estão na loja virtual lá no ícone da Black Friday. Não tem nenhum outro produto que não esteja naquela categoria que esteja na Black Friday, sabe? Todos os que estão na Black Friday estão lá, tá? Então você consegue comprar todos os produtos pela loja virtual, beleza? Qualquer dúvida, manda aí pelo nosso WhatsApp, vai dar uma demoradinha pra responder, mas a gente responde, tá? Ou pelos comentários aí, que vai ter todo prazer em estar atendendo vocês, beleza? Beleza? Pessoal, corre porque a promoção é até o dia 30 ou enquanto durar o estoque. Provavelmente o estoque deva morrer muito antes que isso. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.